Três dedos, bate bonito, Ivanildo. Catatau tá solto na esquerda, a bola chega. A inversão dos ponteiros, Catatau marca pela esquerda agora. Olha aí o Sérgio. Catatau, vai no miolo. Na direita, Jaime. Roberto Carlos na marcação, Jaime, cruzamento fechado. Gol! Olha a festa do goleiro Chico e do time do Ceará. E da torcida do Ceará. Carlos Fernandes esperava o cruzamento do Jaime. Quando voltou, não deu mais tempo. Jaime, lateral direito. Cruzamento venenoso do Jaime, olha lá. Direto na rede. Fernandes ajuda o ataque do Ceará, que não perdoa. 1 a 0.